Nós da Secretaria de Meio Ambiente fazemos esse trabalho de recuperação desses pássaros silvestres para que eles possam voltar novamente a voar, voltar para a natureza. Hoje nós sabemos que nós temos a Lei 9.698, que é a Lei de Clímenes Ambientais, que proíbe a criação desses pássaros em cativeiro. Então, essa recolha é feita mediante denúncias, é um percentual que a gente acolhe diariamente e a gente acha que é pouco, mas como o trabalho é diário, acaba que a gente recolhe uma grande quantidade de pássaros. Alguns hábitos à soltura e outros que ainda precisam da reabilitação para que possam voltar ao seu habitat natural. Esse é o trabalho da Secretaria, a gente acolhe esses pássaros e trata os que são inaptos a voar e depois, quando eles estão recuperados, a gente volta a introduzir.